Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, você que nos acompanha aqui em mais uma edição do JR23, com muita alegria, na noite desta terça-feira, apresentando mais uma edição do nosso programa, trazendo sempre informações importantes, final de ano se aproximando cada vez mais, e é claro que você fica por dentro daquilo que acontece não só aqui na nossa região, mas também em todo o Brasil e o mundo. Aliás, o setor alimentício, bares e restaurantes, eles também estão proporcionando chances de contratação para quem está em busca do mercado de trabalho. Você tem aí, é claro, algumas imagens na tela do JR23, principalmente os bares e restaurantes que acabam sendo procurados de uma forma mais intensa nessa época do ano. E a gente vai falar sobre esse assunto também aqui no programa de hoje. E é claro que nós vamos falar também daquilo que todo mundo sonha. É, quem que não quer ficar rico? 550 milhões de reais é o prêmio previsto da negra virada deste ano. É o maior prêmio da história. E aí, já fez a sua fezinha? Ainda não? Daqui a pouquinho a gente fala também sobre isso no programa de hoje, o JR23. E no Mundo da Bola, hoje tem Seleção Brasileira e Vini Júnior é o desfalque da Seleção Brasileira. O atleta, inclusive, tem aí uma lesão confirmada e pode não mais atuar durante este ano de 2023. A informação que caiu aí também com muita preocupação para o Real Madrid. Tudo isso e muito mais. Você acompanha aqui no JR23 a nossa primeira parada e já já a gente contar tudo para você. Não sai daí. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca 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 É a minha família O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br 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 É claro também aquela vaga temporária, que isso acaba movimentando a economia de uma certa forma. Um dos setores que é impulsionado é o setor de bares e restaurantes, que contratam garçons, atendentes, várias outras profissões que acabam auxiliando e muito no aumento da demanda nessa época de final de ano, quando as pessoas acabam procurando mais o setor alimentício, restaurantes, churrascarias, bares também. Tem a reportagem completa sobre esse assunto e a gente apresenta para você agora aqui na tela do JR23. O ano se aproxima do fim e alguns setores da economia se aquecem. Um deles é o de bares e restaurantes. Com a chegada das férias, do período de festas e com o reforço do 13º, clientes lotam as mesas em busca de bebida e boa comida. Isso tudo se traduz em mais emprego. Segundo a Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, 35% dos empresários do setor pretendem contratar funcionários até o fim do ano. O principal motivo é justamente o aumento da demanda. A Associação Nacional de Restaurantes também tem números otimistas. Tende a haver um crescimento de vagas de trabalho na ordem de mais ou menos 15% em relação a 2022, o que significariam mais de 15 mil novas vagas no Brasil como um todo. Isso estou falando vagas formais, carteira assinada. Neste final de ano, um dos melhores presentes é uma oportunidade de trabalho. E o setor de bares e restaurantes é uma ótima porta de entrada para quem busca um novo emprego. Eu comecei como extra e depois de uma semana eu comecei fixo. O pessoal gostou logo de você. Exatamente. Na hora, em poucos dias já eu fui contratado. Para garantir uma vaga, é preciso ter garra e gostar desse tipo de trabalho, que envolve muita disposição e também simpatia. A simpatia, o bom atendimento, é fundamental. Querer servir a outra pessoa como se estivesse servindo ao melhor amigo, a melhor amiga. Então, isso aí é fundamental. É isso aí. Uma época que também atrai investimentos. As pessoas acabam se dando o direito de almoçar, de jantar fora, de levar a família, de se reunir com os amigos, com aqueles que passaram também durante todo o ano nas festas de confraternização. Sete horas, nove minutos. O JR23 continua falando sobre negócios. Algo muito importante. Aliás, Franca foi uma das primeiras cidades do Brasil a implantar a tecnologia 5G de internet. É uma tecnologia mais veloz, que proporciona também uma série de investimentos e resultados, não só para empresas, mas também para as indústrias, que estão cada vez mais interessadas em apostar nesse tipo de tecnologia para o desenvolvimento dos negócios. Seis em cada dez empresários consideram importante adotar a tecnologia mais avançada de internet, a 5G. Mas 54% das empresas ouvidas sequer discutem a instalação da rede. Isso porque, segundo os empresários, falta infraestrutura adequada para a implementação, o custo da tecnologia é alto e falta conhecimento do empresariado sobre o assunto. Metade dos entrevistados admitiram não saber as capacidades da tecnologia 5G. A falta desse elemento coloca dificuldades para o avanço da digitalização, afetando a competitividade da indústria e também de outros segmentos, como o agronegócio, como a saúde, como as cidades inteligentes. A tecnologia 5G não apenas torna a internet mais rápida e eficiente. Ela também possibilita a conexão de vários equipamentos ao mesmo tempo, sem perda da velocidade, o que torna possível a automação de máquinas, a robotização, o uso de veículos autônomos e várias outras tecnologias que precisam de uma internet com mais qualidade. Sem dúvida, um ganho para a produtividade da indústria. A transformação digital é essencial para a indústria brasileira se manter competitiva. Ela significa maior produtividade, redução dos custos, melhor utilização dos recursos e, portanto, redução dos impactos ambientais, outra tendência bastante importante no momento atual. Nós vamos continuar falando sobre negócios no próximo bloco e um assunto que também mexe aqui com a nossa região. A notícia que caiu aí, feito uma bomba, repercutiu muito no mercado financeiro do rombo, confirmado pela própria rede Magalu. Tem até especialista que vai comentar sobre isso aqui no JN23, no programa de hoje. E tem também apostas da Mega Sena da Virada, prêmio milionário. E aí, já fez a sua fezinha? Daqui a pouquinho a gente fala. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa franca Música O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa Para cuidar da sua vida financeira De um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa Taxas mais justas e soluções financeiras ideais Para as suas necessidades Saiba que aqui você participa Da distribuição dos resultados E das decisões da sua cooperativa Afinal, você é sócio É dono dela Aqui no Cicred o resultado fica na economia local Ajudando a desenvolver você e toda a sua região Abra sua conta no Cicred Onde o dinheiro rende um mundo melhor Final de ano chegando E também com ele vem junto o sonho de ficar milionário Aliás, esse é o sonho de todos a todos os dias Mas no final do ano tem um motivo Digamos, ou vários motivos a mais Para se sonhar aí em ficar milionário A Mega da Virada deste ano Promete ser aí o maior valor do prêmio Do concurso da loteria Só para você ter uma ideia As apostas já começaram Para a Mega da Virada Cujo sorteio deverá acontecer no último dia do ano Dia 31 de dezembro O concurso é um dos mais esperados pelos brasileiros Por causa do valor do prêmio Para este ano a projeção é que a Caixa Econômica Federal Pague 550 milhões de reais E a partir do dia 18 de dezembro Acabam os sorteios regulares E só serão aceitos os sorteios voltados para a Mega da Virada É importante lembrar que a Mega da Virada é um concurso que não acumula Ou seja, se ninguém acertar as seis dezenas sorteadas O prêmio vai para quem acertar cinco números E assim por diante Em 2022, o prêmio foi de 541 milhões de reais Ou seja, mais perto de meio bilhão E na ocasião, cinco apostas dividiram esse valor Ficando com 108.393.993.993 reais e 26 centavos Para cada sortudo da aposta aí da Mega Seda Eu já fiz a minha fezinha, né? Tem que tentar, tem que arriscar Sete horas e quinze minutos Para você que nos acompanha no JR23 Falando em milhões Atenção para essa informação Que você acompanha agora aqui no JR23 E que repercutiu muito nos últimos dias E ainda continua gerando uma grande repercussão No mercado financeiro de todo o Brasil Já pode colocar as imagens na tela A Magalu reconheceu um rombo De 830 milhões de reais em suas contas A divulgação aconteceu juntamente Com os resultados do trimestre E é uma consequência da investigação Pela companhia de lançamentos contábeis Feitos com erros De acordo com a comunicação da empresa A Magalu contabilizou bônus pagos A fornecedores entre janeiro de 2022 A junho de 2023 Com base na data da emissão De notas fiscais Enquanto o correto seria reconhecer esses valores Apenas após o encerramento das vendas Por falha de controle contábil Portanto, houve um abatimento da conta De fornecedores que não se concretizou Fazendo com que a empresa divulgasse Um lucro maior do que efetivamente ocorreu A advogada Ana Toledo participa com a gente No JE23 e traz, é claro, mais detalhes A respeito dessa repercussão do rombo Anunciado, confirmado, inclusive Pela rede Magalu Esse assunto causou muito alvoroço no mercado de capitais Por quê? A Magalu é uma companhia aberta Ela recebe investimentos Não só dos seus grandes acionistas Como da população em geral Que aplica o seu recurso em bolsa de valores A Magalu recebeu uma denúncia De que teria havido problemas Com a contabilização de bônus Que ela recebe de fornecedores Isso foi em março desse ano Ela fez uma auditoria interna Que inicialmente não apontou assim Uma fé ou fraude Mas apenas realmente um erro de contabilização Que seria, eles contabilizavam o desconto Antes dele realmente acontecer E depois que fechavam as contas e as vendas A empresa não atingia o direito daquele desconto Que ela teria com os fornecedores Causando esse enorme rombo com fornecedores E também no seu patrimônio líquido Que por sua vez afeta o preço das ações E a confiabilidade da empresa Perante o mercado investidor Há agora uma investigação Junto à Comissão de Valores Mobiliários Que é a agência nacional Que controla as empresas abertas Que vê se elas seguem as regras apropriadas E uma das preocupações é que Para bater parte dessa perda A Magalu utilizou créditos fiscais de impostos Que são decorrentes de uma decisão recente Do Superior Tribunal de Justiça Mas que não é ainda uma jurisprudência consolidada Então também haverá discussão Se a empresa pode ou não abater parte dessa perda Com os créditos fiscais Que ela contabilizou Da maneira dessa decisão do STJ Que ainda não é uma jurisprudência Nem uma decisão consolidada Esse vai e vem de investimentos nas empresas Ele tem que ser muito bem analisado Pelos investidores Que tem que conhecer bastante o direito empresarial E por isso é importante ter uma assessoria jurídica Especializada Para que acompanhe os investimentos Em Bolsa de Valores E veja também a parte financeira Desses investimentos Obrigado aí a doutora Ana Toledo Trazendo todas as informações Aqui no JR23 Parada rápida mais uma vez E já já a gente volta para falar De seleção brasileira Hoje tem jogo da seleção É, o Campeonato Brasileiro ainda Continua em pausa Mas hoje tem Brasil E não é um jogo qualquer não Brasil e Argentina Basta olhar para o lado Ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado Viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Do Estado e do país Tem qualidade de vida E é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca E é mais segura para se viver O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br 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 O Brasil vem sendo criticado e pressionado pelos resultados que obteve nos últimos jogos pelas eliminatórias da Copa. E aí tem uma notícia também realmente muito preocupante. O atleta depois do Neymar, que se machucou, Ville Jr. também foi confirmada lesão. Ele não atua hoje pela seleção e pode ficar fora até dos próximos jogos, das atividades, até o fim desse ano. O atacante da seleção brasileira e do Real Madrid, Vinícius Jr., que se lesionou no confronto do Brasil contra a Colômbia na última quinta-feira, sofreu uma ruptura no bíceps femoral com o envolvimento do tendão distal da perna esquerda. O anúncio foi feito pelo Real Madrid, que afirmou que o jogador vai precisar ficar afastado durante várias semanas. A Repórteres, depois da partida pelo Brasil, Ville Jr. confessou que deu um pique e sentiu dores na parte posterior da coxa. Ele vai ficar fora do jogo contra a Argentina no Maracanã na próxima terça-feira. O Real Madrid não especificou o tempo da ausência do jogador, mas em uma lesão desta natureza, o prazo para voltar aos gramados costuma ser superior a dois meses. Ville já ficou fora de atuação por mais de um mês, depois de uma lesão sofrida na coxa direita no final de agosto. É mais um desfalque importante para a seleção brasileira, que vem sendo muito cobrada. Afinal de contas, o Brasil hoje é o quinto colocado na classificação das eliminatórias da Copa, com apenas sete pontos. Líder, a Argentina, adversário de hoje, logo mais na seleção brasileira, com 12 pontos. Uruguai tem 10, Colômbia 9 e a Venezuela 8 são aí os primeiros colocados. O Brasil na quinta posição, críticas duras, né, vem sendo feitas à seleção brasileira e principalmente ao técnico Fernando Diniz. Uma das peças-chave dessa nova seleção, convocado, que tem a confiança do treinador, inclusive, é o volante André, que atua também no Fluminense. Ele diz que precisa de mais tempo para que o esquema de jogo, né, os jogadores absorvam aquilo que o Fernando Diniz tenta colocar, implantar em prática também na seleção brasileira. Todo trabalho. Preciso de tempo para construir um time, um time que compete bem. Aqui na seleção não é diferente, aqui ainda é um pouco mais difícil, pelo tempo de treinamento, pelos dias. Então, acaba se tornando um processo um pouco mais lento, natural, mas hoje no mundo do futebol se cobra muito resultado. Então, estamos tentando pegar todas as ideias e colocar em prática o mais rápido possível, para que os resultados venham. Esse jogo evoluímos, tivemos chance de matar a partida, porém, acabou que no final, em três minutos, acabamos tomando dois gols de cruzamento. Mas, se for olhar a partida em si, nosso time ficou na frente e teve grandes oportunidades de matar a partida. Não bastasse só a cobrança, né, para o esquema de jogo e também pela necessidade de vitórias que a seleção já vem agora sendo cobrada, tem aí as contusões. Primeiro foi o Neymar, depois agora o Vini Júnior, e a responsabilidade para aqueles que entram passa a ser ainda maior. Como, por exemplo, do Rodrigo. Ele fala aqui. Acho que é difícil prever, né. É sempre um jogo que, independente da situação que eles estejam, e a gente também, é sempre difícil falar antes. É um jogo que todas as equipes têm sempre que tomar muito cuidado, têm sempre que respeitar o adversário. Acredito que eles vão respeitar a gente da mesma forma que a gente vai respeitar eles, tomando todos os cuidados possíveis com todos os jogadores perigosos. E, como eu falei, é isso. Não dá para prever antes se eles vão pressionar, se eles vão esperar. É uma coisa que é uma dúvida para a gente ainda. Sempre as responsabilidades iam aumentando. Eu sabia que minha hora na seleção, pouco a pouco, ia chegando e aumentando a responsabilidade. E, claro, agora sem o Neymar, teve a baixa do Vini também, que era um jogador muito importante para a gente. Acredito que esperam ainda mais de mim e espero poder retribuir da forma que confiam em mim, né. Estou trabalhando a cada dia, estou tentando fazer o meu melhor e espero que com a ajuda da minha equipe tudo dê certo. É isso aí. Boa sorte para a equipe da seleção brasileira, que daqui a pouco, nove e meia da noite, enfrenta a Argentina em rodada pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Enquanto isso, o Campeonato Brasileiro tem aí uma certa pausa. Mas já a partir de amanhã, temos jogos também pelo Brasileirão. Amanhã, duas partidas de jogos atrasados de outras rodadas. Da 33ª rodada do Brasileirão, o Cruzeiro enfrenta o Vasco da Gama às 19h, 7h da noite, bem aí no comecinho do JA23. E pela 32ª rodada, jogo atrasado, São Paulo encara o Fluminense no duelo de tricolores. A equipe do Fluminense recebe o São Paulo, jogo às 9h30 da noite. A gente fala sobre isso na quarta-feira, com o resumo completo também de todos os detalhes aqui no JA23. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas do Estado e do país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri O mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Obrigado. 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 Obrigado.